Pessoal, nós estamos aqui no Supremo Tribunal Federal, saindo da reunião lá no Palácio do Planalto com o presidente, com a presidente do STF, Rosa Weber, e com os presidentes da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Os 27 governadores estiveram presentes para viver o que aconteceu aqui em Brasília. Realmente impressiona muito essa destruição, essa depredação que houve dos prédios, que representam os três poderes. É a reunião para tratar um pouquinho dos encaminhamentos a respeito desse momento que vive o Brasil. E só aqui ratificar que sou totalmente contra qualquer tipo de movimento que invada, que deprede, seja patrimônio público, privado, que ultrapasse a linha da legalidade. Sempre disse isso, e isso vale para qualquer tipo de manifestação, de qualquer ordem. No Mato Grosso do Sul, nós vamos sempre zelar pela pacificidade de qualquer tipo de movimento. E aqui não cabe linha ideológica, direita ou esquerda. Nós temos que discutir a evolução do país, a evolução do nosso Estado. Discuto aqui que a gente tem uma avenida, que você pode caminhar aqui ou caminhar ali, mas que a gente faça isso de maneira pacífica. O debate político, ideológico, deve sim ser realizado dentro da linha da legalidade. Ganha seleção, perde seleção, o jogo segue. E a gente tem que seguir fazendo com que o povo do Mato Grosso do Sul, o povo brasileiro, tenha os benefícios. E aquilo que a gente não concordar, nós vamos fazer valer na política, o debate, a discussão.